Olha a palma hoje Olha a palma hoje Olha a palma hoje Chega sem medo, chega pra invadir Chega sem medo, chega, chega pra invadir Vamos invadir, vamos, vamos invadir Aguas da rua, vem de lá e vai daqui Vamos invadir, vamos, vamos invadir Não tem saída, não tem pra onde fugir Vamos invadir, vamos, vamos Quebra, quebra, chega já assim Chega, 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 chega Quebra, tudo que se vê na sua frente Arregaça, eu tô na de maneira diferente Não vou usar meu termo nem minha palavra Minha paciência tá esgotada Não tem que, não tem que Da lição de...